Acho que a crítica pelo lado profissional, ela tem que ter o conhecimento daquelas pessoas que já estiveram lá. Daquelas pessoas que já estiveram no palco, ou então na pista de atletismo, ou então no campo de futebol, ou então atrás de uma bancada, ou então tocando um instrumento, pra realmente fazer uma crítica com base. Agora, chegar e falar assim, não gostei do... Mas aí é que não é crítica, a diferença entre a crítica e o julgamento. Julgamento não interessa. Mas toda crítica tem um julgamento. Ah, mas é diferente, porque a crítica poderia dialogar, em vez de emitir um julgamento. Não acho que isso é uma crítica. Crítica é quando você assiste, ouve, eu estou falando mais do lado artístico que é o meu. Uma pessoa que tem um embasamento e que pode dialogar com o que você propôs. Não interessa dizer gostei ou não gostei, não interessa se a pessoa gostou ou não gostou. Isso não me interessa. Às vezes se mistura, né, crítica pessoal com a crítica pessoal. Eu acho que a crítica tem que ter um embasamento, obviamente, mas tem que ter um diálogo, tem que ser uma troca. Senão fica julgamento. Agora, Vitor, você como os dois lados, você já fez comentários, né, você fazia um programa na TV e você fazia comentários. E você também sobe no palco urbana. Como é que fica esses dois lados? O Robson também passa um pouco por isso, né? É, é um pouquinho mais complicado, porque justamente por isso, quando eu me vi na posição de falar mal de alguém, ou se eu sentia vontade, imediatamente eu pensava, pô... A Leila Jacarana... Fala mal de alguém, pô... Que beleza! Ele foi direto no ponto, porque a crítica muitas vezes é isso. Você vê se se vê no palco urbana. Mas é a marca... Eu acho que é isso que eu tô falando. Eu sou crítica de teatro também. O fim da minha história é o seguinte, eu escolhi não falar mal. Você escolheu não falar mal? Sim, porque... Primeiro porque eu acho que a crítica é mais eficiente se eu falar bem de alguma coisa que eu gosto, do que eu ficar... Tá tentando ter um espaço ou algo que não vale a pena. E segundo porque eu me via também nessa posição de falar, cara, amanhã sou eu, e se... E... Não vou ser correto com alguém, porque eu vou me sentir muito mal depois se fizerem isso comigo. Tá.